Música Novamente esse ano o caramujo africano volta a ser uma ameaça para a saúde pública de Rolim de Moura. Com o aumento da população do molusco, consequentemente aumentam os riscos da população contrair doenças. O caramujo já é considerado uma praga urbana. Ele está em todos os cantos e se reproduz de forma assustadora. A cada dois meses um caramujo põe até 200 ovos. O molusco, que quando adulto pode atingir 15 centímetros, aparece durante todo o ano. Porém, em períodos chuvosos, ele fica mais ativo, principalmente à noite e pela manhã. De acordo com a bióloga Cristiane Betiol, que também é diretor ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o problema vem preocupando autoridades do município, uma vez que o caramujo é encontrado em quase todos os bairros da cidade. É, no entanto, a gente está começando uma campanha, né, com essa preocupação, porque é um caramujo que ele vem para causar vários tipos de degradação, tanto social, como ambiental, como na agricultura, como na saúde pública principalmente. E a gente está se preocupando porque há uma infestação muito grande. A bióloga destacou que o caramujo pode transmitir doenças ao homem. A simples manipulação pode causar contaminação e, por isso, o molusco deve ser combatido. Se ele estiver contaminado, né, porque ele tem que estar contaminado, ele provoca doenças intestinais e doenças cerebrais. No caso das intestinais, perfura o intestino e causa hemorragias e na cerebral chega até, é semelhante a meningite, né, a doença da meningite e acaba levando o indivíduo à morte. A maioria das pessoas tem o hábito de jogar sal no caramujo ou até mesmo queimá-lo. Porém, a bióloga explica que a orientação é fazer o seguinte procedimento. Jogar cal em vez de sal, porque o sal, ele extermina o caramujo, mas não extermina os ovos, os ovos do caramujo, que são os principais, né, porque esse ovinho, ele continua ali. Aí ele vai rebentar, vai estourar e vai sair um monte de caramujo de novo. Então, não vai resolver a situação. Então, é melhor fazer uma avala de mais ou menos aproximadamente uns 80 centímetros, forrar com cal, cal virgem, que é esse de construção. Aí joga, coleta esses caramujos, põe numa sacola com uma luva, né, mata esses caramujos na sacola e joga esses caramujos sem a sacola, porque a sacola também provoca degradação no solo e passa outra, forra outra camada com cal e enterra. É a melhor solução por enquanto. Deixar os quintais sempre limpos também é uma boa alternativa para eliminar o molusco. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti